E muitas pessoas acham que no anarcocapitalismo ou numa sociedade de leis privadas, que é o que nós anarcocapitalistas queremos, não haveria impostos. Haveria impostos, com certeza absoluta. Só que você escolheria. Vamos pensar que nós temos aqui na minha cidade, ou no meu condomínio, ou no meu estado, nós teríamos eleições e vai ter dois governos. Tem um governo de esquerda e um governo de direita. Você vai escolher qual governo seguir, qual imposto pagar, qual não pagar, qual você quer participar, qual você não quer participar. Hoje o dinheiro é roubado de você para alimentar uma casta que não produz nada para a sociedade, para alimentar aquele 1% da população que vive do roubo estatal. E eu sim, eu gostaria que nós tivéssemos menos diferença social. Comentei, acho que no vídeo de hoje, aqui no Papa Harder, nós comentamos sobre isso. E eu falei, cara, eu falei, olha, eu gostaria de realmente uma sociedade mais igualitária. Mas uma sociedade igualitária, não com uma bota do estado pisando em cima de uns, tirando de uns para dar para os outros ou prejudicando uma classe para ajudar outra, supostamente ajudar outra. E hoje, na verdade, o governo faz algo que é extremamente sádico, onde eles pregam que estão ajudando os mais pobres, enquanto, na verdade, 55% de todos os impostos pagos no Brasil hoje já são pagos por quem ganha até dois salários mínimos. Então, tipo assim, a classe que mais paga impostos bate palma quando aumentam impostos, o que é uma retórica suicida maluca, tá ligado? Tipo, é a mesma coisa que um negro votar na Ku Klux Klan, tá ligado? É um homossexual com a camiseta do Che Guevara. Che Guevara matava homossexuais. Você tá entendendo? Então, tipo, poxa, não me parece algo viável, né, cara? Mas eu realmente gostaria que nós tivéssemos uma estabilidade, né, a base da pirâmide fosse um nível ou dois mais acima do que é hoje, né? E todos nós tivéssemos a possibilidade ou uma educação de qualidade pra gente poder subir na vida, né? E hoje a gente vê que as pessoas que sobem na vida ou são pessoas que são amigas do rei, amigos do prefeito, amigos do político, amigos do estado, né? Ou são bandidos, né? E muitas vezes essas duas linhas entre amigos do estado e políticos e bandidos, ela acaba meio que se cruzando, né? E isso é uma das coisas que me fere bastante como trabalhador e como uma pessoa que sempre se orgulhou. Eu sei, eu sou um imbecil, mas eu sempre me orgulhei de fazer tudo corretamente, né? Tentar pelo menos fazer o mais correto na minha vida as coisas. Isso é uma coisa que te deixa um pouco frustrado, né? Como, por exemplo, quais hoje são os benefícios de você ser um cidadão de bem dentro do Brasil? Diz aí, qual que é o benefício hoje que você tem sendo um cidadão de bem? O cidadão de bem que eu digo é um cara, é uma pessoa que trabalha, sustenta a sua família, entendeu? Paga as suas coisas, compra as suas coisas, entendeu? Eu não encho o saco de ninguém, isso que eu vejo que é um cidadão de bem. Não é o cara que anda com a Bíblia embaixo do braço e bota Deus, pátria e Bolsonaro. Não, cidadão de bem é isso aí, cara. É o cara que acorda ali 5, 6 da manhã, vai trabalhar, trabalha o dia inteiro, cara, pra final de semana, sabe? Conseguir dar uma relaxada com a família. Esse é o cara de bem. Só que aí você vê quais são os estímulos que a gente tem dentro do Brasil hoje. Ou o empresário só nega, ou se alia ao rei pra pagar propina e coisa arada, ou ele não cresce, né? Chega um ponto ali que é melhor você não crescer. Você ser um bom pagador, você pagar as suas contas em dias, você tem benefícios ou malefícios? Você só tem malefícios pagando as contas em dias. As pessoas que pagaram o FIES, e eu conheci várias pessoas lá atrás, já fiz vídeos aqui criticando o FIES, já fiz muitos vídeos aqui criticando isso, porque a minha crítica ao FIES é, uma faculdade antes tu fazia, vamos chutar aqui gastando 40 mil. Aí chegou o FIES e falou, não, a gente vai dar até 80 mil pra todo mundo e quem quiser fazer faculdade. Automaticamente o piso da faculdade saiu de 40 pra 80 mil. Aí todo mundo aí, o pobre teve mais esse benefício de poder financiar uma faculdade pagando mais do que o dobro do preço que era a faculdade até então, né, cara? É o que aconteceu com o FIES, né? O FIES a gente teve lá, liberaram dinheiro pra pessoas que não conseguiam pagar, é o financiamento, e agora, ah não, se tu não pagou, ah beleza, 95% de desconto. Tá, e aquele cara que pagou, e aquele cara que, eu conheci pessoas, eu conheci pessoas que trabalhavam comigo na época, que pegaram o FIES, tinha um cara que era bem interessante até a vida dele, porque ele era caminhoneiro, né? Ele fazia, ele fazia, ele ia para a Uruguaiana pra nós, né? E esse cara pegou o FIES pra fazer uma faculdade de comércio exterior, e ele fazia trajeta de caminhão, cara. Muito louca a parada, assim, a vida do cara era uma correria, era uma loucura, porque ele tinha que trabalhar com o pai dele, ele trabalhava com o pai dele no caminhão, né? Depois, alguns anos depois, ele pegou o caminhão pra ele, começou a fazer Chile, começou a fazer outros locais, né? Foi bem interessante, mas tipo assim, pô, um cara que trabalhava o dia inteiro, estudava o dia inteiro, entendeu? Pra tentar ser alguém melhor, e pagava o FIES dele, né? Pagava lá o financiamento da faculdade dele, pagava com muito orgulho, cheguei a conversar com ele bastante e tudo mais sobre isso, Cara, bacana, show de bola, fiquei feliz, falei, pô, caraca, velho, olha que legal. Será que eu vou ter essa possibilidade? Será que eu, né, cara, vindo de onde eu vim, será que eu vou poder fazer alguma coisa desse tipo, né? Então, tipo, as pessoas que pagaram, ganharam qual benefício? Nada. E quem não pagou, quem ficou inadimplente, ganhou os benefícios. Então, no Brasil, parece que nós moramos no mundo do upside down, né? Onde tudo é o contrário. As pessoas que pagam as contas em dias, qual o benefício que eu tenho? Qual o benefício hoje que eu tenho de não ter dívida com ninguém? Eu não devo um centavo para ninguém, eu não tenho um centavo em dívida com o banco, eu não devo nada pra ninguém, não levei nenhum processo trabalhista, meus funcionários, creio eu, eu sempre falei bem dos meus funcionários, e creio que eles sempre comentam bem de mim, caso apareça numa conversa, entendeu? Que benefício que eu tenho? Qual que é o benefício que eu tenho sendo um cidadão do bem nenhum? Agora, se eu tivesse dado golpe nos meus funcionários, se eu tivesse demitido eles na pandemia, como eu não fiz, fiquei pagando o salário da galera na pandemia, se eu fosse aquele, sabe aquele cara assim, eu vou pagar o mínimo possível, eu quero extrair o máximo possível, eu vou chicotear meus funcionários, eu vou ficar inadimplente, eu vou atrasar meu aluguel. Por exemplo, eu moro de aluguel hoje, eu moro num condomínio, onde o condomínio aqui é uns 300 e poucos reais por mês, tem pessoas que entram e já não pagam o condomínio. 50% eu sei, porque na última reunião do condomínio o pessoal falou, metade das pessoas que moram nesse prédio não pagam o condomínio. Por quê? Porque foda-se, irmão, porque eu sei que eu vou sair daqui, depois eles vão me oferecer uma parada assim, não, paga só metade. Ah, então ele vai lá e paga. Então o Brasil, ele é feito, é uma terra de malandro, William Ramos, é terra de malandro. E isso me deixa extremamente desconfortável, cara. Isso me deixa extremamente desconfortável, porque infelizmente eu tive pessoas muito próximas de mim que foram presas, que viveram muitos anos dentro de um presídio. E eu botei isso na minha cabeça desde quando eu era muito pequeno. Eu falei assim, irmão, eu não quero fazer nada de errado na minha vida. Desculpa, eu sei, eu devo ter errado uma caralhada de coisa na minha vida. Mas eu tento fazer o mais transparente, o mais, sabe, o mais aberto, o mais honesto possível com os meus clientes, com os meus amigos, com as pessoas que estão perto de mim. Com vocês, eu tento respeitar vocês, entendeu? Às vezes nem tanto, né, que às vezes eu xingo um pouco vocês. Mas você tá entendendo que, tipo assim, cara, é extremamente frustrante dentro do Brasil a gente viver nessa parada onde parece que pra mim conseguir... E aí vem aquela parada daquela galera que fala assim, o empresário só sobe roubando, o empresário só sobe passando a perna. E de certa forma essa galera não tá errada, entendeu? Só que isso não deveria ser a regra, isso deveria ser a exceção. O empresário que dá golpe nas pessoas, que troca de nome da empresa, que não paga os direitos, que não paga as coisas, ou não paga o que foi contratado, né, por exemplo, não paga as coisas certinho, não paga as contas. Esse cara, ele tem mais benefícios do que eu que pago tudo certo. Se eu atrasar meu condomínio, sabe? Pô, eu nunca atrasei condomínio, nunca atrasei meu aluguel, nunca. Graças a Deus, graças ao meu trabalho, consegui sempre pagar todas as coisas em dia. Mas o cara que sai daqui, ele fica dois, três anos morando aqui no prédio, ele vai embora, depois o pessoal fala assim, ah, então paga só 20%, 30%. Ah, o cara, então tá, vou pagar. E qual que é o benefício que eu ganhei pagando 300 pilas de aluguel durante 5 anos? Nenhum. Ah, o benefício é você dormir bem, o benefício é você dormir, andar de cabeça erguida. Eu queria andar de cabeça baixa numa Land Rover, irmão. Eu queria andar de cabeça baixa com uma Land Rover e 100 mil na conta, cara. Sacou? E é por isso que a gente tem esse jeitinho brasileiro, essa parada aí, um querendo passar perna no outro a todo momento, tá ligado? E aí a gente cria toda essa aura de patrão contra funcionário, funcionário contra patrão, nós contra eles, branco contra pretos, sulistas contra nordestinos e assim por diante, sabe? É tudo uma bola de neve, cara, é tudo uma bola de neve. E o estímulo é feito para você ser uma pessoa malvada. O estímulo é feito para você ser uma pessoa ruim. Infelizmente, isso é a realidade da nossa sociedade hoje. Eu hoje poderia estar multimilionário. Eu hoje poderia estar multimilionário. E porque eu sou um empresário bonzinho, porque eu quero fazer as coisas tudo corretamente, eu só tomo no rabo. Eu hoje poderia estar multimilionário. Mas isso aí é assunto para outro momento, tá? Esse é assunto para outro momento, de quais foram os maiores erros da minha vida, né?